Se você está se preparando para concurso público e quer antecipar a sua aprovação, se você quer ser aprovado em no máximo um ano, com apenas um ano de preparação, você precisa escolher a carreira, escolher o cargo para o qual você vai se preparar, tá bom? E aí nós entramos numa bifurcação. Nós temos pessoas que sabem exatamente o que querem e temos pessoas que não sabem o que querem ou que estão confusas, digamos assim. Então, eu vou ajudar vocês dois, esses dois tipos de pessoas eu vou ajudar aqui, tá claro? Então, vamos começar por aquela pessoa que, de alguma forma, já sabe o que quer, tá? Eu já sei o que eu quero. Só que essa pessoa que já sabe o que quer, ela quer um desses concursos famosos, mais badalados, mais famosos, que dá mais prestígio, Receita Federal, uma Receita Estadual, uma CFA, Secretaria da Fazenda Estadual, ou então quer um concurso para a magistratura, um concurso para o Ministério Público. E, geralmente, é difícil passar num concurso como esse com apenas um ano de preparação. Então, eu vejo muita gente que está se preparando há 5, às vezes 10 anos se preparando para um concurso desse nível. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer um desses concursos que são mais concorridos, mais prestigiados e mais difíceis, a primeira coisa que você tem que usar é a tática do trampolim. Então, meu amigo, você passa num concurso intermediário. Ah, você quer ser juiz federal? Passa para técnico da Justiça Federal ou passa para analista da Justiça Federal ou presta concurso para analista de execução de mandados, por exemplo, da Justiça Federal. Ainda que você queira ser, por exemplo, procurador da República, pega um desses concursos intermediários, um desses três mesmos que eu falei. No caso, se você quer passar no Ministério Público Federal, você poderia escolher, por exemplo, analista, algum concurso para técnico, analista do MPU. Mas é um concurso com uma recorrência menor. Pode ser também. Pode ser, não tem problema. De qualquer forma, esse concurso trampolim vai te dar uma série de vantagens para você ser aprovado depois. Por quê? Olha só, do ponto de vista prático da prova, quando você for fazer a sua prova oral para o Ministério Público Federal ou para uma magistratura qualquer federal do trabalho, ou então para uma magistratura estadual, se você já tem alguma experiência, porque você foi aprovado num concurso de nível inferior ou de nível anterior, o que acontece? Na sua prova oral, por exemplo, você vai ter muito mais experiência. Você vai aprender muito ali enquanto você trabalhou, como técnico, como analista, como oficial de justiça. Você vai ter muita experiência. Sobretudo porque, considerando que você está estudando para esse concurso de nível superior, de nível mais elevado, toda vez que você vai executar o mandato, toda vez que você vai trabalhar como oficial de justiça, ou ajudar no gabinete do juiz, ou seja lá o que você for fazer, você vai fazer isso tendo em vista a sua própria preparação. Então isso vai te ajudar no seu processo de preparação. Ah, professor Rubens, mas aí é capaz que eu demore mais. Veja só, aí você vai ter que fazer uma aposta, sabe por quê? Porque, como eu disse, tem muita gente que passa muitos anos se preparando e não é aprovado. Então, dessa forma, escalando, é muito mais fácil você garantir que dentro de três ou quatro anos você já esteja dentro de um concurso como esse. Por quê? Porque primeiro você passou num concurso mais fácil. E o fato de você ter sido aprovado num concurso mais fácil, esse que eu chamo de trampolim, vai resolver uma série de objeções suas e da sua família. Por exemplo, você vai perceber que você é capaz de estudar, que você é capaz de aprender, que você é capaz de ser aprovado. Isso é muito importante. Você vai mostrar pra sua família que às vezes pode te apoiar ou que às vezes pode não te apoiar. Vai mostrar que você também é capaz. Então, olha só, fulano passou. Vamos ajudá-lo a ser aprovado num concurso superior, num próximo concurso. Então, isso serve de apoio, de suporte. Não que você deva satisfação pra quem não está envolvido com o seu processo de aprovação. Não. Mas é que, de fato, a gente sempre vai ter o tio do pavê. Sabe aquele tio do pavê com aquela piadinha chata? Do se é pra ver, você é pra comer? Então, tem aquele tio do pavê dos concursos, que vai chegar pra você no Natal, no Ano Novo, no seu aniversário, no casamento, no funeral, e vai falar assim, E aí, fulano, não passou ainda? Você já está estudando há 15 anos pra essa porcaria desse concurso e não consegue passar? Muda de história. Vai trabalhar em iniciativa privada. Ó, eu tenho um emprego aqui pra te oferecer. Então, esse tipo de conversa, isso detona a gente. Isso detona o concurseiro. Detona. Então, a partir do momento que você já passou num concurso, seus familiares, eles não entendem muita coisa. Quer dizer, a maioria dos familiares não entendem muita coisa a respeito do nível do concurso que você passou. Se é de ensino médio, se é de ensino superior, o que importa é que você já passou. E isso vai melhorar a sua autoestima, isso vai melhorar a sua motivação, isso vai provar pra você mesmo que você é capaz. Então, isso facilita e encurta o seu processo de aprovação num concurso desses mais difíceis. Tá bom? Agora, se você não quer um desses concursos mais difíceis, pode ser que você já fique satisfeito mesmo nesse concurso que pra alguns seria trampolim. Alguns concursos desses, como analista de execução de mandatos, por exemplo, tá ganhando mais de 10 mil reais por mês. Então, pra muitos, isso é mais do que o suficiente pra você ter uma vida tranquila, serena, confortável. Tá bom? Muito bem. Então, o que acontece é isso, ó. Muitos querem dar o passo maior que a perna. E, às vezes, o sujeito não tem experiência nenhuma, 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 e ele quer simplesmente já chegar direto, como diz a gira, né? Ele quer entrar no trem e sentar na janelinha, tá? Ou então subir no avião e sentar na janelinha, logo de cara. Cara, vamos ser um pouco mais humildes, vamos falar assim, olha, vou dar um passo, depois vou dar um outro passo, e assim sucessivamente. A vida é feita de passos. É muito difícil você chegar e ganhar na Mega Sena logo na primeira vez que você joga, tá? Aliás, você vai ter que jogar muitas vezes na Mega Sena pra talvez nunca ganhar na vida, porque aí tem o fator sorte. Mas em se tratando de um concurso público, onde o que manda, de fato, são as estratégias que você utiliza pra se preparar, tá bem? Então, isso é fundamental. Então, a sorte aqui, como eu costumo dizer, ela só vai ser determinante se você ajudá-la, tá bom? Quanto mais você ajudar a sua sorte, mais sorte você vai ter. Ou seja, quanto mais você se preparar do jeito certo, maiores serão as chances de você ser aprovado. Agora, se você é o cara que está pensando no concurso público, mas está perdido e não sabe por onde começar, não tem nem ideia, vamos começar, como se diz, do começo. Vamos para o lugar mais óbvio de todos e com a técnica mais simples de todas, que é essa aqui, ó. Você vai procurar um site chamado Google. Já ouviu falar do Google? Então vamos no Google, tá? E vamos usar a técnica do ABC. Então você vai chegar lá no Google e vai colocar assim, concursos públicos. A, B, C, D. E vai de letra em letra. É simples isso. Então, se você colocar concursos públicos A, já vai aparecer concursos públicos abertos. Tá bom? Então você vai colocar lá, abertos em São Paulo, abertos em Guarulhos, abertos em Campinas. Talvez tenham aparecido aqui cidades do estado de São Paulo, porque eu estou no estado de São Paulo. Tá bom? Mas depois você pega e coloca o seu estado. Concursos abertos em Pernambuco, concursos abertos no Rio de Janeiro. E coloca o seu estado e vamos ver o que aparece. Isso vai te ajudar a descobrir o que já está em andamento, quais são os próximos concursos para serem abertos, onde há vagas. Outro procedimento que você pode fazer é esse daqui. Você vai colocar concursos públicos em A. Aí vai aparecer aqui Araraquara, vai aparecer aqui Araraquara, em Alagoas, tá vendo? Aqui já apareceu outro estado. Depois você vai colocar em B. Bauru, Brasília, Belém, Belo Horizonte. E vai aparecer muita coisa. Vai aparecer muita coisa. E você vai de letra em letra, até chegar na sua cidade, tá bom? Ou você vai direto. Se você mora em Taubaté, que é onde eu moro, você coloca lá. Concursos públicos em T. E vamos ver se aparece alguma coisa em Taubaté. Tá certo? Ou você vai de letra em letra, ou você vai direto para a letra da sua cidade. Ou você vai, você pega o mapa, pega o mapa do lugar onde você mora, e veja quais são as cidades do entorno da sua cidade, do seu município. Veja quais são as cidades que estão no entorno do seu município, do lugar onde você mora. E vai colocando o nome das cidades onde você mora. Para ver quais são os concursos que estão abertos nas suas proximidades. Por exemplo, eu moro em Taubaté. Aqui do ladinho de Taubaté tem Pindamonhangaba, de um lado, tem Caçapava do outro, São José dos Campos, um pouquinho para frente de Caçapava, depois tem Guaratinguetá, Aparecida do Norte. Então são cidades, todas elas muito próximas. Eu durante muito tempo trabalhei, não como concursado, mas trabalhei como professor universitário, em Lorena, que é a 50km da minha casa, São José dos Campos, que é a 40km da minha casa, mas são cidades que estão aqui no meu caso, ligadas pela rodovia Presidente Dutra. Então é muito fácil o acesso, apesar de estarem a 30, 40, 50km. Eu fazia essas viagens todos os dias. Está claro? Então, faça o mais óbvio de tudo. Faça o feijão com arroz. E o feijão com arroz é procurar no Google. Dessa forma. Concursos públicos em C. Campinas, Curitiba, Caraguatatuba, Campo Grande, Caraguatatuba, aqui perto de Taubaté. Está perto assim, 120, 130km. Campo Grande, outro estado. Curitiba, outro estado. Cuiabá, outro estado. Depois, outro tipo de procura. Concursos públicos de nível médio. Nível médio, de nível superior, de nível fundamental. Dependendo do tipo de concurso, eles exigem que o candidato tenha apenas o nível fundamental. Ou seja, até o nono ano. Ou seja, o encerramento da segunda fase do ensino fundamental. Ou então, há outros concursos que exigem o ensino médio. No meu tempo, era o chamado colegial. Ok? Depois, há outros concursos que exigem o nível superior. E depois, há alguns concursos, sobretudo esses concursos no Poder Judiciário e também no Ministério Público, que exigem que além do curso em Direito, você tenha pelo menos três anos de atividade jurídica. Então, para quem já está envolvido com isso, isso aqui é feijão com arroz também. É coisa que todo mundo sabe. Mas aqui, para quem está começando, essa é uma boa forma de você começar a pesquisar. Depois, há muitos concursos que são para profissionais muito bem definidos. Então, há concursos públicos para arquiteto. Por que eu pus arquiteto? Porque começa com A. Está claro? Começa com A. Aí você veja qual que é a sua formação e vai colocando aqui a letra concursos públicos arquitetura. Depois, o próximo que eu coloquei aqui é fotógrafo. Tem concurso público para jornalista. Tem concurso público para médico. Tem concurso público para dentista. Então, veja só, tem concursos públicos para psicólogos. Os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça, nesses tribunais, há psicólogos, há médicos, há fotógrafos. Percebem? Então, geralmente a gente acha que no Poder Judiciário, por exemplo, só há concurso para quem tem a faculdade de Direito. E não é o caso. Não é o caso. Está claro? Depois, por exemplo, nos ministérios, ou no Poder Executivo, tem chamadas para concursos para todas as áreas. Eu tenho, por exemplo, um colega que ele é antropólogo e ele trabalha no Ministério Público da União como antropólogo. Olha que legal. É a profissão dele. Ele é mestre, doutor, filósofo, teólogo, antropólogo e trabalha no Ministério Público da União. Está certo? Então, para praticamente qualquer tipo de profissão, há um concurso público acontecendo em algum lugar do Brasil. Está bom? Então, você pode se preparar também para concursos públicos sem desprezar aquilo que já faz parte da sua formação. Olha lá. Concursos públicos para médicos. Aqui. Concursos públicos médicos veterinários. Concursos públicos para médicos psiquiatras. Então é isso. Olha só que dica importante. Música